Escuta aqui, meu filho, você me respeita, hein? Isso aqui é um ambiente profissional. Ah, então me diz uma coisa, Dona Vinha. Mas aquela vez que você usou o Rafa pra detonar o seu sócio, isso foi uma atitude profissional também, né? É, e pelo que eu soube, Rafa, você fez jogo duplo, né? O famoso duas caras. Ei, ei, seus sujos, feios, o que foi, hein? Olha só, aquilo tudo foi um grande mal-entendido, porque aqui no Gigabyte nós somos como uma família. Nós somos todos muito amigos e unidos. Justamente, justamente. E isso pode publicar. O Giga é uma família. É, pode deixar, Dona Vinha, que nós aqui do Babá do Bolá temos um compromisso com a verdade. Agora vamos tirar uma fotinha pra ilustrar a matéria? Vamos lá, Dota, então. Junta aí você, Rafa. Ai, ai. Comemorar um mês de namoro em alto mar. Ai, meu Deus, mas esse Eduardo Andrade é um partidão, é isso? Que sorte, hein? É, eu vou te dizer que ele é um sonho mesmo, Fabiá. Faz tudo pra me agradar, Vivi. Tudo. É, mas você também é um sonho e merece isso tudo, tá? Ai, linda. É. Ué, cadê meu avô? Ah, foi levar o pirralho na aula de judô, né? Ah, me começa. Não vem chamando ele assim, não, porque eu sei muito bem que o Goiaba já te conquistou, tá? Ih, tá falando do que, Cissa? Ah, tá falando do que? Eu tô falando que a sua avó me disse que você bem defendeu o Goiaba do seu Gregório. Assumiu as responsabilidades da mesa arranhada na portaria, pagou todo o prejú. Eu só não quis fazer com o Goiaba a mesma coisa que eu fiz com o Leandro, tá? Uhum. Você pode até não acreditar, Cissa. Mas ter colocado a culpa daquele acidente no meu irmão me fez muito mal. Eu acredito em você, Vivi. Eu tenho certeza que você ter agido bem com o Goiaba te fez muito bem. É, tirou o peso das minhas costas. Tirou, né? Então, amiga, por que você não toma coragem e faz a mesma coisa no caso do Leandro? Cissa, você tá comparando uma mesa arranhada com um acidente de carro que matou meu irmão? A mesa arranhada, eu compro outra, conserto, sei lá, faço o que eu quiser. Agora o Leandro nada vai trazer de volta. E os meus avós não vão me perdoar. Não, 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 Sibeli. Nem precisa botar o almoço, não, viu? Nós não vamos conseguir almoçar enquanto a Marcela não chegar. Obrigada, Sibeli. Meu Deus, já são quase três horas. Será que a Marcela tá no colégio, Arnaldo? O Hugo tá lá esperando por ela, né? Eu vou ligar pra ele. Não precisa não, patrão. Eu já tô aqui. Ah, o Hugo. Então? Onde é que tá a Marcela? Marcela? Pois é, né? Impressionante como as coisas acontecem. Eu fiz tudo o que o senhor pediu. Eu fiquei lá na porta do colégio mais de duas horas plantado esperando, mas a dona Marcela não apareceu, não, senhor? Peraí. Você não deixou a Marcela de manhã no colégio? Sim, senhora. E vem dizer agora que ela não saiu do colégio? Senhor Arnaldo, eu juro que eu fiquei na porta do colégio como o senhor pediu, mas ela não apareceu. A diretora me garantiu que depois que o senhor reclamou, a porta dos fundos vive trancada. Não é possível, Laird. Eu vivo cercado de gente incompetente. E você não fez mais nada, Hugo. É claro que eu fiz, senhor. Eu entrei no colégio, eu revistei sala por sala. As inspetoras disseram que a Marcela tinha ido à aula, mas também já tinha ido embora. Eu sabia, mas eu sabia que não adianta nada botar um brutamontes atrás da Marcela. Agora, cadê a nossa filha? Tá, calma, calma, calma. Vamos ligar para as amigas dela, que a Cecília e a Vivian devem saber onde está a Marcela. Liga. Liga lá. Ai, meu Deus. Será que eu peguei a trilha certa? Ai, vocês não sabem como é chato eu queria falar com a sua namorada e não poder. Tenta o celular dela, André. O Arnaldo cortou o telefone dela, pai. Às vezes eu ligo para a Cecília, elas estão sempre juntas. Mas por que está tão grilado, fio? É alguma coisa importante? Não. Quer dizer, mais ou menos. Deu uma sensação estranha, um frio na espinha. um mal para sentimento, saca? Estou preocupado com o Marcela. Você anda muito tenso, meu filho. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É, cara. Dá uma relaxada, irmão. Depois é aquilo, né? Notícia ruim chega rápido. Se tivesse acontecido alguma coisa, você ia saberia, tu não acha, não? É, você tem razão. É melhor dar uma desencarada, então, né? Então vou pegar um suquinho de baracujá para dar aquela relaxada, aquela amenizada na situação. Quem é que mais vou? Eu estou nessa, hein? São dois. Dois? Pode ir aí, por favor, meu querido? Dois? Dois? Três. Três sucos de maracujá. Pra já, pra já. Não é possível. Já era para eu ter chegado no lugar que o André me levou. Eu não me lembro desse lugar. Mas de onde será que eu vim? Ai, meu Deus, eu me perdi. Tem alguém aí? Socorro, por favor! Eu tenho que ir aí, socorro! 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 Obrigado.